E aí, aqui é o Leo e nesse vídeo eu vim trazer 11 formas, isso mesmo, 11 formas para você aumentar o limite no Nubank. Então fica até o final que realmente são muitas dicas, pode ser que o vídeo demore um pouco, mas são dicas realmente relevantes que vão te ajudar a aumentar o seu score, o seu limite, e isso é bem bacana. Para início de conversa, tudo começa com o score. Quando você cria uma conta no Nubank, recebe o cartão de crédito, eles fazem uma análise do seu cadastro, do seu score, da sua nota e tudo que tem de informações a respeito do seu CPF em bancos, instituições e assim vai. Aí, baseado nessa informação, melhor dizendo, ou nesse score, eles vão te dar um crédito, um limite. Tem gente que ganha R$50, tem gente que ganha lá de cara R$2.000, R$3.000, tem gente que ganha R$1.000, então tudo vai depender desse histórico que você tem. Então é importante que você saiba o seu score. Tem gente que nem sabe o que é isso. E não tem muito segredo, pelo site do Serasa, você consegue identificar como é que está o seu score. Vou deixar um link aí embaixo para você acessar o Serasa oficial, Serasa Score, e aqui você consegue ver como é que está a sua nota. Outra coisa, eu vou deixar também lá na página que tem o link do Serasa, um outro link de como aumentar o seu score. Se você quer aumentar o seu score para poder ter mais limite no Dubank e em outros cartões de crédito, clica lá, dá uma olhada. Então não tem muito segredo, você vai logar na sua conta do Serasa Score e logo de cara ele já vai te mostrar como é que está a sua nota. Então ela vai de zero até mil. Quanto mais perto do mil, melhor, maior a chance de você ter aí um limite maior no Dubank e em outros apps aí de bancos. Simples assim. E quanto maior o seu score lá no Serasa, menos risco para o banco. Então ele consegue liberar mais crédito para você. Porque você é um bom pagador, uma pessoa que vai pagar corretamente sua fatura. Então é mais tranquilo para eles liberarem um limite maior. Isso é bem interessante. Às vezes quando a pessoa também é muito nova e tem um cartão de crédito pela primeira vez, ela não tem um histórico tão grande. Então fica também difícil do banco liberar logo de cara um limite grande. Mas tem alguns macetes que eu vou passar para vocês agora que você consegue ir aos poucos aumentando. Bem legal mesmo. Então vamos lá para a segunda dica. A primeira dica é a questão ali do Score, que é a coisa mais importante de todas. Realmente é a coisa mais importante. O Score Out faz diferença, querendo ou não. A segunda dica é bem importante também. Não saia solicitando um monte de cartão de crédito. A pessoa vai lá no C6, a pessoa vai lá no Nubank, vai lá no Banco do Brasil, vai lá não sei aonde e solicita cartão em todos esses bancos. Não faça isso. Solicite apenas em um banco e tente aumentar ao máximo o limite nesse banco, nesse cartão. Depois você vai lá e solicita outro cartão em outro banco depois de um tempo. Por quê? Quando você solicita muitos cartões, muitos cartões, você acaba usando o seu crédito. Todo mundo tem um limite de crédito na praça, no mercado. E quanto mais cartões você solicita, menor é o seu limite para cada cartão. Principalmente se você não tem muito Store, como eu comentei antes. Então você acaba tendo um limite muito pequeno em cada cartão. Então é melhor ter um cartão só com limite de 2, 3 mil, 5 mil do que 5 cartões com limite de mil cada um ou 10 cartões com limite de 500, 300 cada um. Então essa é a minha segunda sugestão. A minha terceira sugestão é pagamento antecipado. Isso mostra que você tem poder de compra, que você realmente tem o dinheiro para pagar essas faturas que você está gerando. Então é um movimento que pode ser feito pelo menos no começo até você ter o limite que você deseja e depois não precisa ser feito com tanta frequência, que é o pagamento antecipado. Então é o seguinte, você foi lá, fez uma compra de R$100. Aí você vai lá no dia seguinte ou no mesmo dia, se possível, e já paga essa fatura. O Nubank é muito simples. Você vem aqui em pagar e aí você escolhe pagar com Pix, pagar fatura do cartão, pagar boleto. Tem aqui, ó, pagar fatura do cartão. Inclusive tem uma dica muito importante mais no final do vídeo que eu vou dar em relação a pagar a fatura, tá? Que também faz diferença. Então você clica em pagar a fatura do cartão e já paga aqueles R$100 que você gastou. Isso mostra para o banco que você tem aí o valor para pagar e você não está fazendo na loucura, está usando o crédito deles e não tem como pagar, tá? Então eu acho que deu para entender já a base de tudo. O banco tem que ter confiança em você, tem que saber que você é um usuário que consegue pagar o que você está gastando, tá? Senão ele complica a coisa, ele não te dá limite porque ele acha que você não vai conseguir pagar. Você vai ficar devendo para ele. Então não é tão interessante assim, ele quer receber. Outra dica que envolve essa dica, em vez de você pagar no débito, você paga no crédito. Então você tem o dinheiro lá na sua conta e em vez de você ir lá e pagar a vista, vamos dizer assim, você paga no crédito porque na sequência você já vai pagar a fatura. Dá na mesma, né? Então em vez de você pagar no débito, na hora você paga no crédito. No mesmo dia você vai lá, pega o dinheiro do débito e paga o crédito que você usou. Então envolve a mesma dica e você consegue com o tempo ir aumentando o limite dessa forma do que eles entendem que você consegue pagar. Isso é bem legal. Vamos lá para a quarta dica. Eu achei que essa dica estava mais para o final, eu anotei todas as dicas que eu vou mostrar para vocês agora, mas na verdade ela já vem agora e até melhor porque eu já ligo com a dica 3, que é sobre pagar a fatura, tá? Nunca pague a fatura pelo boleto. Como é que funciona? Você vem aqui em pagar no DoBank e aí você vai ter a opção aqui pagar fatura do cartão, ele vai gerar aqui o valor e você clica em continuar. E aí você tem duas opções, pagar com o seu saldo ou pagar com um boleto, tá? Então a sugestão é que você nunca pague pelo boleto. Você pega o dinheiro da fatura, por exemplo, aqui ó, R$1.745,58. Eu pego o dinheiro do boleto que eu ia pagar e jogo para a minha conta, para a minha Nuconta. E aí eu uso o saldo, o dinheiro que está na minha conta corrente, para pagar essa fatura de cartão, tá? E aí eu movimento o dinheiro na minha conta, tá? E quanto mais movimento de dinheiro você fizer na conta, melhor. Mais limite com o tempo o Nubank vai liberando para você. Então é uma dica super simples, mas que faz diferença. Outra função que você tem que ter no seu Nubank é a função de débito. E tem a ver, claro, com a função ali de pagar por boleto, tá? E pagar a fatura usando o saldo da conta corrente. Então é importante que você tenha habilitada a opção de débito na sua conta e que você transfira dinheiro com frequência para essa conta, tá? O bom mesmo é nem colocar tudo de uma vez só. Se você puder, você pega, por exemplo, R$1.000 e você transferir de uma vez só. Transfere R$200 num dia, no outro transfere R$300, no outro transfere R$500. Eles vão ver que você realmente está movimentando dinheiro. É uma conta que movimenta dinheiro e isso ajuda a aumentar, vamos dizer assim, o seu score dentro do Nubank, né? A sua pontuação dentro do Nubank. Tudo que você faz de positivo no Nubank aumenta a sua pontuação dentro do banco e automaticamente eles, com o tempo, conseguem liberar mais limite para você, tá? Então você vem aqui na parte da conta corrente e faz uma transferência para cá, né? Um Pix, o que for, isso ajuda. Então essa seria a quinta dica, né? Em relação à conta corrente e à função débito do Nubank. A sexta dica tem a ver com o seu limite. Mas calma, essa dica aqui você tem que prestar muita atenção, senão você vai fazer coisa errada, tá? É se possível usar todo o limite do seu cartão todo o mês, tá? Todo mês. Eles vão entender que você usa muito e está precisando de mais limite. E automaticamente eles liberam mais limite para você. Mas claro, isso tem a ver com a questão de você pagar em dia e tudo mais, tá? Eu já comento mais sobre essa questão. Mas se você puder, faça isso. Eles vão entender que você está no limite ali e realmente está precisando de mais crédito, de mais limite para você usar durante o mês. Mas como eu falei, é algo que você tem que prestar muita atenção, porque se você não pode fazer isso, se você não consegue pagar essa fatura com o seu limite todo, não faça isso, tá? Só faça se realmente você tem condições. Tem gente que é meio doida, né? Eu vou fazer isso aí para aumentar meu limite e depois eu não consigo pagar a fatura e aí eu não vou ser errada. Não, não é isso que você tem que fazer, tá? Só faça isso se você realmente tem condições de pagar essa fatura. Isso ajuda. É uma forma de aumentar aí o seu limite. Essa é a sexta dica. A sétima dica é em relação à movimentação bancária. A gente tem a ver com aquelas dicas que eu já comentei sobre conta corrente, sobre débito, sobre transferir um pouco de dinheiro em cada dia. Então isso é bem importante. Quanto mais dinheiro você movimenta na sua conta, mais o algoritmo do Nubank, ele entende que você tem dinheiro, que você está recebendo dinheiro de alguma forma e que de alguma forma você consegue pagar aí as suas faturas, tá? E aí isso tende a aumentar o limite da sua conta no Nubank. Então, movimente a sua conta, né? Venha aqui na opção depositar, transferir, Pix, o que for, e comece a colocar dinheiro aqui. Às vezes você tem dinheiro em outras contas, comece a jogar o dinheiro aqui, né? Às vezes é uma conta de outro banco que você não está interessado em aumentar o limite. Então comece a jogar o dinheiro para cá. Joga um pouco para cá, um pouco para lá. Vai movimentando. Isso faz com que o algoritmo entenda que você está movimentando e que você é um usuário que tem chance de ter o limite aumentado aí todo mês. Isso é bem legal. Vamos lá para a oitava dica, tá? Essa dica aqui, ela não é 100% garantida. Tem gente que consegue aumentar o limite mesmo sem cumprir esse requisito, que é, se possível, o nome limpo. Isso ajuda porque automaticamente você aumenta o score lá no Serasa e automaticamente o Nubank entende que você é um bom pagador e automaticamente vai aumentar o seu limite, tá? E se possível, obviamente, não atrasar a fatura, pagar a fatura em dia, pagar a fatura até adiantado, como eu comentei lá no começo, e ir pagando a fatura antes do vencimento. Isso também ajuda a aumentar o limite. Como eu falei, não é garantido porque a gente consegue aumentar o limite mesmo com o nome não estando limpo, tá? Então, isso não é garantia que vai aumentar, mas ajuda, tá? É um ponto positivo. Como eu falei, tudo que é um ponto positivo aumenta a sua chance de ter um limite maior no Nubank. A nona dica, ela é meio doida, tá? Essa dica eu vi o pessoal comentando, várias pessoas comentando, que em relação ao Nubank não aumentar, vamos dizer assim, nem a pau o seu limite. Então, você tem lá, sei lá, 100, eita, borracha aqui, tem 100 reais de limite, né? Tem 100 reais de limite e eu faço um monte de coisas, gambiaço, faço tudo que é possível e o meu limite não aumenta. Isso aqui é quando chega no extremo, tá? Chegou no extremo, o Nubank não tá aumentando o seu limite, né? Nem a pau, como eu falei, então você pode fazer o seguinte, que é o seguinte, fazer o seguinte, que é o seguinte, é meio estranho, mas enfim. Você vai usar todo o seu limite, então, por exemplo, tem lá os 100 reais de limite, então você vai usar esses 100 reais, tá? E aí você vai pagar a fatura, beleza, e no próximo mês você não vai usar o Nubank, você fica um mês sem usar o Nubank. Segundo o que o pessoal falou, o Nubank vai entender que você tá precisando de mais limite e como ele não liberou limite pra você, você foi pra outro banco, sei lá, você foi pro C6 Bank, né? Então você abandonou o Nubank e foi pro C6 Bank. O que vai acontecer, no próximo mês o Nubank vai liberar mais limite pra você. Então, era 100 reais o seu limite, pode acabar indo, sei lá, pra uns 200 pelo menos, tá? Vai dobrar, um exemplo só. Não é garantido, mas muita gente falou que testou isso e funcionou, né? O Nubank fica com ciúmes e vai lá e aumenta o seu limite. Nossa, essa borracha aqui também atrapalhando. Mas enfim, essa dica é bem interessante, seria a nona dica. A décima dica, ela é bem interessante. Solicite o aumento do limite após pagar a fatura do cartão. Então você vê aqui, pagar fatura, né? Gerou aqui a fatura, tá? Como eu falei, é bom não pagar o boleto, você paga com um saldo. Logo após pagar a sua fatura, você vai lá e solicita o aumento, tá? Nem sempre eles vão liberar na hora, tá? É muito difícil liberar na hora, mas eles vão entender que você é um bom pagador, que a sua pontuação tá positiva no Nubank e vão entender também que você tá precisando de mais limite. A hora que as coisas se unirem ali, que os astros, as estrelas se alinharem e tal, que a Lua estiver na posição correta, você vai receber esse aumento aí de crédito, tá? Porque as coisas vão se encaixar e eles vão acabar liberando mais crédito pra você. Então essa é uma dica bem simples, mas que pode ajudar também. E por fim, a décima primeira dica, que tem a ver com uma dica que eu já comentei aí, que é movimentar o dinheiro na conta, mas não só isso, deixar o dinheiro na conta, como se fosse um investimento. Querendo ou não, acaba sendo um investimento porque os bancos utilizam esse dinheiro que fica parado lá e tudo mais, tanto quando tá na poupança e paga os juros pra você. Então você deixa o dinheiro parado na conta, tá? Às vezes você tem o dinheiro parado em outra conta bancária, de outro banco, outra instituição, você tira aquele dinheiro lá, uma parte do dinheiro, joga no Nubank. Isso é uma garantia de que você tem dinheiro, por exemplo, pra pagar a fatura do Nubank. Isso garante pro Nubank que você tem um ganho mensal. Isso envolve até outra dica que eu nem coloquei aqui nessa lista, mas lembrei agora, é que se você recebe um salário, receba o salário do Nubank, tá? Isso vai fazer uma movimentação mensal de dinheiro e automaticamente é uma garantia que você tem como pagar a fatura e eles vão acabar aumentando o seu limite. Então, por exemplo, o meu limite é só R$50,00 e todo mês eu recebo R$2.000, no meu salário, então eu jogo esses R$2.000,00 na minha conta do Nubank. Então é uma garantia que eu tenha até R$2.000,00 pra pagar a minha fatura. É um exemplo só. Não quer dizer que eles vão liberar R$2.000,00 de limite pra você, mas pode ser que eles liberem R$500,00. Pô, de R$50,00 pra R$500,00 é um belo aumento, são 10 vezes o limite. Então é mais ou menos por aí que a coisa funciona. Beleza? Espero que essas dicas tenham sido úteis pra você que tava procurando como aumentar o limite do Nubank, não existe uma regra única, é isso, fez e acabou, são várias coisas que você vai fazendo aos poucos e vai aumentando o seu score, o seu limite. Na descrição, então, tem um link lá pra você acessar o Serasa Score, dar uma olhada pra aumentar o seu score. Tem outro link lá pra você aprender como aumentar o seu score no Serasa. É isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.